Saudações Netwebáticas! Então, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e também estamos em direto no TikTok. Estamos aqui para a loja para o dia 1 de Abril. Parece mentira, mas estamos já em Abril. Ok, vamos ver o que é que saiu na Shop, que vai atualizar daqui a 13 horas. Vai vir uma nova atualização da Shop, portanto, vai acontecer qualquer coisa no nosso Fortnite, portanto, neste grande jogo de Epic Games, que agora tem o tema Primal, portanto, o que é que acontecerá daqui a 13 horas? O que é que virá para a loja daqui a 13 horas? Temos aqui coisas boas hoje na Shop. Vamos fazer a análise. Hoje tenho aí o Caetano para falar comigo. Caetano, tu que já viste a loja toda, o teu impasse, a tua curiosidade já matou essa, digamos, aventura de scroll, por cima e para baixo, dias de 0 a 10. O que é que tu achas da Shop, antes de eu analisar? Oito! 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 Isto promete. Vamos lá então analisar cada uma das seguintes. Portanto, Luta da Coelhinha, pá, temos um Old Paper que faz sempre uma promoção à época da Páscoa, não é? Tem agora um estilo novo, uma espécie de Reaper, não é? Casca de Ovo, bem escondida. Esta é uma skin que custa 1500 V-Bucks, possivelmente, muitos traiardes usam esta skin. Temos também aqui o Saqueador Coelho, assustadoramente fofo. Também tem aqui o estilo mais abusado, mais pau-negro, mas que corta ali das pantufas. Parecem ratos, não parecem coelhos. E temos também aqui o Cozida, que isto é ouvido aqui, muito nice. Temos aqui também a versão estilosa. Isto parece sempre berlinhos, lembro-me muito os berlinhos. Depois temos aqui o Bastão da Cenoura. Temos o Coelho ali de chocolate e depois também a cenourinha. Está fixe, está fixe no tal. Temos aqui o Patacolá. O Patacolá tem vários estilos, portanto este é uma skin perfeita se tu jogas sempre em squad. Porquê? Porque cada um pode ir com um estilo diferente. Temos o amarelo, temos o azul, temos o verde e temos o vermelho. E a equipe Coac, Coac-Pac. Lá vem Patacolá. Está muito fixe esta skin. Curto muito esta skin. Relembra que vai haver um torneio já no dia de amanhã, dia 2 de Abril, que vai ter a versão Punk desta skin, que será oferta para os lugares de ranking que terão ou serão premiados com esta skin, com sua pontuação, que a fizeram no torneio, que é um torneio de duplas, ok? Portanto, escolha o teu parceiro, faz a melhor pontuação possível e habilita-te a descodificar, ou descodificando, a receber logo a skin após o término do torneio. Depois temos aqui o quê? Ui, vamos para baixo. Haha! Vocês sabem há quanto tempo estas skins do Fanatica e do Confronto, Picareta da Fanatica e o Pássaro das Laminas, estão no jogo? Há mais de ano e meio. Há mais de ano e meio. Saiu ontem na shop da China, portanto, eu não sei se foi um erro, ou seja, para sair também na shop das Américas e da Europa, mas acontece que saiu. Saiu na chinesa, portanto, obviamente, hoje teríamos estas skins e temos só. Portanto, vamos analisar. Pá, está muito fixe. Especialmente tem uma raparica colegial, digamos assim, com um toque de diabo. Temos ali, sei lá, aqueles punhos, aquela joelheira, ali muitas fitas, portanto, acho que é aquela versão gótica. Mas tem umas conexõezinhas na sai e tudo. Portanto, dedicação total, espírito de equipa. Depois, também temos aqui esta malinha, que tem ali uma mão, ok? Que está ali dentro. E temos ali mais uns espetecinhos e assim. Eu gosto de curtir esse skin, não é? O skin está fixe, tem uma meia, tipo pipí das meias altas. Tem lá um tereré. Mas acho que é uma skin até engraçada e uma skin que vocês certamente irão gostar de ter no vosso inventário. Temos também aqui o confronto. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais pesada. Porquê? Temos aqui apenas confrontos de elite, ok? Mas pronto, não tem cara, não é? Vê-se ali os olhos. Os olhos assim meio cerrados. Uns cornos. Uns alvos. Uma... Pá, isto são basicamente os jogadores de futebol americanos. Pá, este aqui mete um pouco de respeito porque é tipo espírito. Não dá para ver cara. Lembro-me muito o corvo. Também não dá para ver a cara. É daquelas skins que impõem um bocadinho de... Um bocadinho de respeito, não é? Ou de medo. E depois temos aqui o pacote de perfurante. Que é uma picareta que tem um alvo no topo. Mas basicamente é um bastão. Pá, também curto esta skin. Não sei se curto mais cá a feminina. Não sei. Digam aí nos chats. O que é que vocês gostam mais. Temos aqui a picareta da Fanatica. Uma picareta de serra dupla. Ok. E depois aqui tem uma chara. Ok. Vermelho-preta. Pá, picareta das cores que eu gosto. Estão fazendo uma mini lamina. Por baixo da lamina maior. É tudo ou nada. 500 V-Bugs. Faz este som assim. Está nice. Há sorte das laminas. Uma espécie de origami. Não é? Este é um pássaro. Parece um passarajado. Mas lá vai lá uma espada. Uma espada fixe. Podia haver uma espada ali com mochila. Depois temos aqui a nossa lançadora. Ballers. É uma skin que eu tenho que enviar há quantos dias. Ela não aparece na item shop. Vamos só ver aqui os meus fichores da pasta Antinas. Vamos aqui ver. Vou passar para trás. Não é aqui nesta. Portanto. Também posso dizer que a Fanatica são skins que foram anunciadas há 402 dias. Ok. Ao fim de um ano elas aparecem no shop. E aqui a nossa lançadora não aparece nem em Temposhop há 369 dias. Ou seja, não aparece desde a última páscoa. Não é? Basicamente. É isso. Há uma skin que é o Slugger. Que não aparece há 546 dias. Basicamente é uma skin do gajo que apanha a bola. Não é? Mas com um modelo de personagem do Jonesy. Eu não sei se sabem qual é a skin. Mas essa skin é rara. Costumei de 200 V-Bucks. Apareceu a última vez no dia 2 de outubro de 2019. E a primeira vez que apareceu foi no dia 28 de março de 2019. Portanto. É uma skin do capítulo 1. Temporada 8. E não aparece há 546 dias. E pertence ao mesmo set. Que é dos 3 ataques. Ok. Portanto. É uma skin muito mais rara que estas. Que estas são certamente skins da páscoa. Portanto. Ao fim do ano voltam sempre a item shop. Portanto. Vê-se ali o umbiguinho. Vê-se ali ballers. As bolas pendornas e metais carnadas. O saco com capacete. Algum chapéu ou coisa. Temos ali as calcinhas. Não há meias. E estamos ali nos ténis. Buena fish. Ah! Olha isto que eu estava a falar. Eu ia falar do gajo do gajo aqui. Portanto. Esta skin. Ainda mais rara que a anterior. Que não aparece há um ano. Esta skin não aparece aqui há 500 e tal dias. Os dias que eu disse. Portanto. Está aí. Esta skin que eu estava a falar. O rebatedor. Isto é o que está a passar as coisas de um lado sem ver as águas. Mas pronto. Hora de rebater. Portanto. Isto não aparece há 520 dias. Esta skin. Eu estou a... Eu puxei muito estas skin que não aparecem há centenas de dias. Por causa do scam de contas. Há muita gente a perder contas. Portanto. Se vocês forem... meter a vossa conta em computador de escola. Na casa dos amigos. Numa biblioteca. Na casa dos pais da vossa namorada. Na casa dos pais do vosso namorado. Na casa do... Na casota do cão. Se estiver em internet lá também. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. E habilitem sempre a segunda autentificação. Portanto. O fator da autentificação em dois passos. Dois ou três. Que é pequeno. Permita até mais que um. Mas isso. Sempre que alguém tentar entrar na vossa conta. Irá permitir que vocês recebam uma mensagem. E só. Terá acesso a essa pessoa que esteja a tentar fazer o mal. Se vocês o permitirem. Portanto. Abilitem a autentificação em dois fatores. Por favor. Porque isso é excelente. Para não perder contas. E há muita gente a perder contas. E a vender contas. Para ganhar algum. Porque isto da pandemia também leva a isso. Então. Esta skin é muito fixe. Esta skin é muito fixe. Muito fixe esta skin. Depois temos que ir. Rebato. Eipa. Também tenho que ir ver. Há quantos se diz a questão. Não sei. Não sei porque é que ia fechar isto. Oi. Ora bem. 547 desta pequenita. Meu Deus. Estão mesmo a puxar o fogo à brasa. Ou a brasa ao fogo. Portanto. É uma pequena também. Muito fixe. Estão só o mesmo set. Temos aqui o bola rápida. Para a bola rápida. Deve ser outra coisa do mesmo set. Exatamente. Portanto. 547 dias. Um glider normal. Imitar a bola. Muito fixe. Coisa aqui. Maníaca. Uma skin de try-ard. Também. Temporária X. Ou seja. Muitos de vocês gostam dela. Eu acho que não. Não é uma skin assim empada. Gosto da máscara. Obviamente. Gosto das tattoos. Mas é uma skin que provém de outra. Que bastou mudar ali as cores. E resulta uma skin nova. E eles podem pedir 8 paus por ela. Assassina Ártica. Muitas vezes vem para a loja. Portanto é uma skin usual. Temos também aqui. Olha mais um. Portanto é um emote. Já já encontra os ovos. Pelo visto o 6 está furado. E está. Muito fixe. Temos também o E Complicado. Capítulo 2 temporada 3. Temos o Farra. Temos o Puff. Com as minhas condições. Aqui é complicado. Está complicado. Apareceu há pouco tempo. Temos aqui o Sr. Leberton. Que é o Coelhinho da Páscoa. Com esta chave. Chave Leberton. Vamos visualizar estilos. Tem o dourado. E temos o cristal. O Coelho por si. Já tem a sua versão preta. De dois olhos muito grandes. E também. Castilho. Tem. Aquilo era o branco. Portanto. Isto vem de uma música para crianças. De olhos vermelhos. De pele branquinha. Pronto para a ação. Já está fixe. É uma skin de fixe. É fixe. Mas como eu disse há pouco. Não é uma skin tão fixe. Que seja. Que me cative a comprá-la. Catelebre. É uma picadinha. Diferente. Temos a Stella. Para mim é uma das melhores skins da Páscoa. É uma das melhores skins da Páscoa. Podia levar um estilo novo. Não me preocupava nada. É um estilo novo. Mais colorido até. Temos a Brotoretta. A picadinha não pertence a este set. Temos o Chocoelhinho. Estes nomes a falar. Fica muito complicado. Temos aqui a Casca de Chocolate. Mais ou menos. Eu já li os sets. Temos aqui o Chocolatado. Que é uma skin para armas e veículos. Desta vez aparece um barco. Durante a temporada última. Não me apareceu o barco. Mas aqui até fica mais ou menos. Depois temos aqui o Snake Eyes. Continua nas ofertas especiais. O Snake Eyes. Está a fazer congruência ao Flash. O Snake Eyes. Está aqui quase ao mês. O Snake Eyes. Temos aqui também. Passo da Batalha 25 níveis. Aí está. Vocês podem comprar e ultrapassar imediatamente 25 níveis. Há pessoal que está no nível já 300. Porquê? Porque compra isto. Volta a comprar. E comprou o Passo da Batalha logo no primeiro dia. Portanto. Gastou logo 100 paus no primeiro dia. Comprou o Passo da Batalha todo. Mas que piada tem isso. Fazer os desafios e ir buscando coisas. A pouco a pouco. Eu não faço isso. Podia fazer. Não faço isso. Porquê? Porque não sou criador de conteúdo como essas pessoas que compram tudo e que põem-se a mostrar tudo. Porque essas pessoas têm muito mais seguidores. Têm muito mais apoiantes. E conseguem sem paus fáceis. Digamos assim. Para fazer conteúdos. Basicamente o que o vídeo lhes dá. Basicamente eles gastam isto. Pronto. O Clube Fortnite. Pá. Eu acho que já temos a possibilidade de. Exatamente. Aí está. O Fortnite. Pimba. Desativamos então ali. Que é. Que é vocês que estão chamando de Viralata. A parte do conjunto que é atirado. Ali é uma skin do Clube Fortnite. De Março. Portanto. Esta é uma assinatura com benefícios. Ali a parte das garras. Brilha no escuro. Que é muito nice. Temos aqui esta mochila. O Yuppie. Ele só está dormindo. Parte do conjunto de gato e rato. Pá. Isto é um rato. Digamos assim. Temos aqui também. O Eskeleishi. Estes nomes é pequenos. Por favor. Não sobrou nem um pedacinho. Parte do conjunto de gato e rato. Pá. Piqueira. Está muito fixe. Parece aqueles Legos que as crianças usam para fazer os parmesos em caixa e tal. Para puxar um bocadinho pelo cérebro. Temos aqui. Pata de gato. Mais uma skin para armas e veículos. Muito fixe. Porque aparecem ali as patinhas do gato. Vão aparecendo. Vão desaparecendo. Isso é engraçado. Portanto. Temos aqui também o wallpaper. Isto está. Com o personagem. Todas as skins. Pá. Vamos aqui usar a tela cheia para ver aqui alguns pormenotes. Portanto. Temos ali. Algumas skins que eu não conheço. Não é? Depois temos ali o nosso Scoot Trooper e o Drift. O Banana. Coty Leader. Temos o Bright Bomber. Temos a Underskin e o Meowsklus. Vou tirar muitos de fotos. E assim não vejo assim mais nada que possa indicar alguma coisa assim em formato de link. O Peixoto também está pensativo. Digitlama. Também está muito mais. Portanto. Vamos resgatar. E esta está feita então a loja. Junto-se ao Cubo. O Cubo está feito. Está feita. Já comprou o Passo de Bateria temporada 6. Ok pessoal. Está feito. Eles ir à loja então. Se quiserem comprar alguma coisa na loja. Já sabem. Utilizem aqui o nosso código. E é tudo pessoal. Agora vou dizer aí ao Caetano. Para dar a sua opinião sobre a loja. A minha opinião seriamente. A minha opinião seriamente. Acho que gostei da loja. Gostei das novas skins. Lá do. Lá da Fanatica. E do Confroto. Do Confroto. Gostei muito. Que é uma das minhas. Tipo. Masquinhos. Que eu acho mais lindas. Que é a Assassiná Ártica. E a Coelhinha. Né? A Doutora Coelhinha. Também gosto muito. Gostei muito da Lançadora. Já sabia que ela não voltava há muito tempo. E o Rebottador. Eu estava me tendo a lembrar. Quanto tempo é que ela não vinha. E não me lembrei. Então pronto. E a D20 dias. De resto. Está tudo o que eu gosto. E é isso. Gostei demais desta loja. Esta loja foi fixe. Foi diferente. Obrigado aí ao Caetano. Que esteve a fazer a nossa loja connosco. Temos aí. A contagem decrescente. De 12 horas e 43 minutos. Ao fim desse tempo. A loja. Portanto. Amanhã. Às 3 da tarde. Se não estou a erro. Vai acontecer qualquer coisa no Fortnite. Para a loja virar. E aparecer qualquer coisa na loja. Portanto. A loja vai sofrer um update. Amanhã. Durante o início da tarde. Depois do almoço. E será que vão começar a haver novos portais? Será que vêm mais colaborações? Será que vêm mais skins? O que é que vai acontecer? Não percam o próximo vídeo. Porque nós também não. Ha! Um abraço. Eu já vou responder ao chat. Quando lhe estão despedindo o vídeo da loja. Portanto. Obrigado a quem esteve aí. Desse lado. Não é? A assistir. Obrigado a quem deixou o like. Obrigado a quem. Vai deixar um comentário. Depois no inscrito. A dar a vossa opinião sobre a loja. E obrigado. E ao Caetano. Por ter dado em direito. A opinião dele. Que foi uma opinião. Gostando. Gostando aí. Do português. Das pausas. Pá. Agora está a falar. Curto puto. Pessoal. Obrigado. Temos aí a nova loja. Já sabem. Código NetWeb. Temos também o Clube Fortnite já ativo. Para membros. E basicamente é isso. Pessoal. Fica bem. Joga muito. Não se esqueçam de aproveitar as férias. Protejam-se a possibilidade aos vossos. E não comam o ovo de chocolate. De uma empreitada só. Porque depois passam o tempo todo. E é isso pessoal. Fui. Fui.